Salve salve rapaziada, videozinho de hoje trazendo uma ranked no canal depois de muito tempo sem jogar. E eu tava jogando na minha conta, cara, a última vez que eu tinha jogado nela ainda tava no top 100, mas como eu fiquei meses sem jogar, caiu bastante meu elo, eu voltei pro Imortal, que tá com 600 e poucos pontos, e o pessoal do top 100 ali evoluiu bastante na pontuação, o último ali tá com 900 e poucos pontos, mas eu acho que se eu pego pra jogar, ainda dá pra recuperar, ainda dá tempo, tem mais ou menos um mês aí de temporada e tal, mas enfim, cara, voltando a jogar ranqueada, é muito diferente de jogar salinhas, algumas plays encaixaram, algumas não e tal, mas é aquilo que eu sempre digo nos vídeos, cara, é tudo prática, se você jogar bastante, se você ficar jogando com pessoas assim de um nível maior e tal, você vai aí pegando mais um jeito, reflexo, fica daquele jeito, sabe? Então, voltando a jogar aí, logo vai se encaixando melhor as minhas plays também. Espero que curtam, deixa o likezinho pra fortalecer e bora pro vídeo. Eu não sabia que eu acabei não, né? Descobri vendo o vídeo do Xunin. Pô, tô com o Kronk B. Meu Deus, velho. FNLCzinho. Moleque conseguiu me bangar no Freezy Time, velho. Mais pro fundo B. Ponte. Subindo o Konek A. Dois Konek A, mano. Tá meio pontivo aqui. Ainda? Aham, meio pontivo. Dois Konek A, mano. Aham, meio pontivo. Ai, meio pontivo. E aí? Aham, meio pontivo. Aham, meio pontivo. Aham, meio pontivo. Viu um passando pra Macumba. Fez o que? Ponte. Nossa, olha a minha bang. Caralho. Hoje o Fav tá bom, né? Tá no esquema. Tem que ver pro B? Hum, não tá aí. Ou você joga muito esquisito, mano. Tem que parar de jogar esquisito. Queria entender essa definição, hein? Cara, nada pro A. Tem 4B. Só peguei lá. A hora que ele ia chegar no A, coitado. Nossa, tá morrendo dentro do B, velho. Fez o que? Ele voltou. Não morreu não. Olha lá ainda, fundo B. Dentro do B, na real. Tá por aí, mano. O moleque tá limpando? Era esse aí. Eu escutei ele... puxando a Alp. Eu no A aqui, mas eu não sei onde. Morreu esse do A? O cara matou de AK. Ele mostrou no cano. Olha lá. Ah, ele esperava um chute. Que não dava tempo pra botar a She-Tech. Parece pra ti alguma finalização diferente também? Cara, eu não vi porque eu não tava dando pro cara, né? Uhum. Mas eu acho que se eu olhar pro cara, parece sim. É. Procurando o ZP mais barato? No Portal dos Créditos. Você consegue comprar ZP mais barato do que no site oficial da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. E fica ainda mais barato usando o cupom QA ao finalizar sua compra para um desconto extra, válido para bônus de primeira recarga. O Portal dos Créditos é parceiro do nosso canal. Compre gift cards para diversos jogos e serviços com segurança e rapidez. O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo. Ah, o Botterfly. Qual o Botterfly que é a tua? É... Dasis. Vai perder muito dinheiro? Mano, ela na Steam está 5.300. Eu botei 4.500 para me retirar. Porque a única outra que tem está 6.200 no site. Papão B. Eu imagino, só que ao mesmo tempo eu fico com receio, mano. Tipo... Ao mesmo tempo que vai subir pra caralho, tem uma chance de descer, velho. Não só, não desce. Tipo, ao meu ver, mano... CS está sendo muito flopado, velho. Está tendo muito bug, muita gente desistindo de jogar. Não é bem assim, não. Tipo, quando lançou o CS... Google, vê Steam Shards lá, a quantia de preço que tem no CS. E vê o quanto oscila. Eu vi um vídeo sobre isso, porque eu não estou tirando fontes da minha cabeça. Estou tirando uma fontes de um cara que eu vi em um vídeo dele. Sei lá. Pô, quando lançou o CS, estava batendo 1.500.000, velho. Diário. No final do CS2. Do CS1. Ok, porta. Hoje está 800, 700 mil. Tipo, caiu a metade do jogador. Porta. Pronto, é aí. Tá, tá... Eu vi lá o... O gráficozinho lá. Tipo, mas... Tá chegando a batida. Porto, é... Torre não passou, vai ter a G1B ali parada. Não vi o G1B. Cara, eu vim pro B, tá? Uhum. Minado, GR. Cara, mira o TORR, que não é, hein? Sem TORR, tem TORR. Mira, G1B. Ah, ele comeu? Dois praça, dois praça. Vai comer um. Abriu... Vai abrir dois, vai abrir dois. Ai, que tá ruim pra mim. Vai abrir um GR e um TORR. Vamo lá. Ah, cara. Não vem falar de ping pra mim, não, Porto. Senão a gente vai brigar, cara. Eu tô com 25, 26. Vamo lá. Vamo segurar o TAB. 30! Dando A. Morreu. Tem praça. Tem praça aqui? Não sei. Vou olhar pra cima. Tá praça. Parado. Comendo. Quarta. Aí, me curou o dado, já. Eu nunca vi. Mirando pra sair da TORR. Dá pra um B. Subiu o TORR, mano. Ele passou voando, mano. Vamo lá. Ah, não dá o smoke. Comer o smoke. Comer o smoke. Tá dando o smoke. Dói não, dói não. Segura somta. Não. Não dá. O bom de l up. Eu tô com em conta. Café no fundo já. Bolto. Bola. Levou. Bola. 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 Sebrou o capacete Lá na varanda Lagou? 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 Não E aí Tem malagadão Rampa provavelmente tem mais Pô é gapombe mano Matou item beija Matou item beija Tô ficando é você que tinha matado Mira no ar Tô cara na praça ali velho Tô cara na praça ali velho Tô cara na praça ali velho Tô cara na praça Mano os caras tão barutas tendo esses Moken velho Galpão, galpão, galpão B Vai aparecer praça? Vai vai Tá mirando eu acho Era o mais rick? Ah não era praça Era abaixo de torre Não sei qual que é do rolê O crossfire mano ele pesa muito bem O crossfire ele é bugado Porque ele não puxa todos os núcleos do processador Ele puxa single fire Tá ligado? Ele torra um núcleo só Lec meu rush não chega a 70 graus O crossfire tá a 70 graus Eu nem abro pra não me estressar Tchau 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 Tchau